oi amor e tudo bom com vocês gente se você não me conhece você não é inscrito aqui no canal se nunca vai ficar aqui eu sou a vítora regis e que é meu canal moda online é que eu falo de moda meio que muita coisa com muita diversão então pega a pipoca roda a vinheta e simbora para o vídeo de hoje gente há um tempo atrás tipo muito muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando que eu vou entrar no projeto rapunzel cacheada na verdade eu iniciei o projeto mas não dei continuidade e aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu lá no vídeo do projeto rapunzel cacheada eu falo que vou utilizar dois produtinhos o primeiro é o óleo de rícino que eu recebi da escape cosméticos esse aqui é o da nature é o óleo de rícino 100% natural também falei que iria utilizar o shampoo bomba de café bom o óleo de rícino eu utilizei umas duas vezes fiz a uma equitação com ele mas eu não sou muito bom eu não mancho muito dessas coisas então eu sinto que eu fiz alguma coisa errada porque eu não consegui tirar bem o óleo do cabelo nas duas vezes mais de as amigas minhas fazem diz que sai de boa então eu acho que eu fiz alguma coisa errada já o shampoo bomba de café gente eu ensinei a receitinha lá no primeiro vídeo se você não assistiu eu vou deixar linkado aqui no bloco de informação para vocês podem ver que o pobre ficou guardado porque chegou até de poeira né mas eu parei de usar ele não porque eu não sabia utilizar o shampoo né porque eu sei usar o shampoo mas é porque ele deixou meu cabelo muito muito ressecado a gente não foi ressecado não meu cabelo ficou uma palha praticamente quem tem cabelo cacheado sabe que nosso cabelo é mais sensível é mais seco então a gente tem que ter esse cuidado com certos produtos é que são agressivos para o nosso tipo de cabelo e o shampoo bomba de café é um desses produtos sem dúvidas porque eles folia tanto o cabelo que deixa mais seco ainda se o seu cabelo folhoso eu indico você a testar o shampoo bomba de café mas não faça que nem eu de pegar um shampoozom bem grandão separa 100ml de shampoo bota uma colherzinha da sopa de café e vai testando se você se der bem pelo menos você vai ter o shampoo aí para usar se você não se der bem pelo menos você não tem gastado um bicho desse cheinho é uma pena ao decorrer desse tempo eu comprei um produtinho que é esse daqui que é o shampoo para bombar da inoar ele é crua litz free e vegano que é sem crueldade que não tem animais e ainda é um shampoo vegano esse aqui vem o shampoo e condicionador eles vendem junta em um kit e custou 60 reais ou seja cada um sai por 30 reais mas porém então todavia vem um litro de shampoo e um litro de condicionador então é muito barato para o tamanho dele gente com a como fazer igual a emily né que a emily é uma amiga minha que ela também está usando ele gente bicho é maior que a minha cabeça tá mas eu poderia muito bem fazer o que eu poderia muito bem ter usado o shampoo e a umectação com óleo de rícino e vim aqui contar pra vocês o resultado poderia poderia mas o que aconteceu queria muito dar um corte no meu cabelo então para mim não faria sentido eu começar o projeto no meio do projeto cortar meu cabelo e não consegui mostrar pra vocês a diferença grande que seria do projeto eu dei um corte no meu cabelo justamente porque eu tô na transição capilar então meu cabelo ainda tem muita parte lisa com química isso anda me incomodando bastante então eu dei um corte e a partir de hoje dia 24 de janeiro eu dou início ao projeto rapunzel cacheada pra valer porque eu já testei os dois produtos sei que os dois são bons e funcionam dia 24 de fevereiro eu atualizo vocês do que aconteceu como que aconteceu lembrando que eu tô com a raiz bem grande vamos aqui dá um zoom pra vocês verem ó eu tô com a raiz bem grande eu vou pintar esse final de semana e não vou mais cortar o meu cabelo tá bom daí quando for dia 24 de fevereiro eu venho atualizar esse vídeo pra vocês clica logo aí nesse gostei pra me ajudar na divulgação se você gostou se você não gostou clica também pra me ajudar na divulgação espero muito vocês tenham gostado do vídeo de hoje me segue lá no instagram pra você ficar sempre atualizado ao vivo é em tempo real e daí você vai comentando minhas fotos e vitória o projeto rapunzel cacheada e aí vitória tá usando xopu que é pra vocês me policiar né porque aí eu sou meio lesadinha então assim né pode esquecer né beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo